Qual é a sua opinião sobre a Constituição de Fé Batista de 1689? E fala também um pouco sobre esse retorno que está acontecendo hoje. Sim, eu acho ela de uma riqueza impressionante, impressionante. Eu acho que qualquer comparação que a gente faça com aquela famosa tábua de comparação com a Confissão de Fé de Westminster e com a de Savoy, a gente percebe a grandeza, quanta harmonia, quanta posição de clareza ela oferece em vários aspectos. Então, eu acho que ela é uma confissão que os batistas, em especial, só têm a perder por não usá-la. E ela é gratuita. Não tem que pagar royalties, Marcos. Pois é. Entendeu? E a gente não usa esse tesouro que está aí, entendeu? Então, eu acho que eu fui muito impactado, Marcos, muito mesmo. E a gente sempre lê isso no curso de formação ministerial que a gente tem aqui na igreja. Eu sempre peço para que eles leiam aquele sermão que foi entregue por Niemeyer Cox na ocasião da ordenação de... Acho que é um presbítero e um diácono, né? E é um texto muito bonito. Inclusive, o Renningham, ele dá um dos nomes do livro dele, né? Sobre essa natureza da confessionalidade 1689, ele dá... Lembra, né? Que a beleza e edificação de uma igreja estão em sua ordem. E eu acho isso, esse trabalho do Niemeyer Cox, que não pode ser um nome esquecido, dentre os inúmeros nomes que fazem parte dessa grande tradição de mestres que foram fundamentais para a constituição dessa confissão de fé, ela reflete essa busca por uma beleza e uma edificação com base na ordem. Eu acho que isso é... Não tem como você não enxergar isso em todos os aspectos, na arquitetura dessa confissão de fé. Então, eu me apaixonei pela história da confissão e pela própria confissão e a sua relação com a nossa igreja, especialmente por causa do Niemeyer Cox. E essa busca por uma beleza da igreja, ou seja, um pastor tem que se preocupar em ornamentar essa igreja. E ele tem que se preocupar em alimentar essa igreja, em edificar essa igreja. Mas com base em quê? Na sua opinião? Não, com base numa ordem. Ou seja, toda a relação de proporção, seja estética no que diz respeito à beleza da igreja, seja ética no que diz respeito à vida ativa da igreja, às suas ações, aos seus atos no mundo, ela possui uma ordem. E essa ordem, eu acho que vai contra todo o nosso ímpeto de viver uma vida com base, sem uma ordem. Então, o que justifica muitas de nossas ações desastrosas na igreja é a falta de uma ordem. E eu acho que a confissão de fé lembra a gente que é preciso ordenar as coisas. É preciso dar uma ordem para as coisas. Ordem aqui, não aquela ordem que é para você ir obedecer, é a ordem com direção. As pessoas precisam de direção, Marcos. E é muito sério, porque ensinar uma igreja, um pastor que tem a missão de ensinar uma igreja, e quando ele sobe no púlpito todo domingo para pregar e ver aquelas pessoas ávidas para receber aquela porção das escrituras, não tem como ele não ter tremor e temor no Senhor e não se preocupar com aquilo que vai ordenar a igreja. A gente entende que a pregação, Marcos, ela é uma maneira de ordenar a igreja. Por isso que essa busca tão obsessiva, diria, pela ordem, presente na 1689, ela é uma das coisas que mais influenciam nossa igreja, e a gente pode encontrar isso em diversos aspectos da nossa igreja. Vários aspectos da nossa igreja refletem beleza e edificação, porque, no fundo, a ordem não foi desprivilegiada, a ordem ou a direção dada por uma confissão de fé não foi preterida. Então, a gente aproveita esse momento que muitas igrejas têm recuperado para encorajar pastores que, às vezes, procuram tantos materiais para crescer a igreja. Hoje tem tanta coisa. Eu fico impressionado, Marcos, se você vai hoje para um congresso, para plantação ou revitalização de igreja, as pessoas mostram cada modelo de plantação, de edificação. Quando você fala assim, meu Deus, eu tenho que ter tanto dinheiro para plantar uma igreja. Para fazer isso aqui, eu preciso de muito dinheiro. Mas quando você começa a ler uma confissão de fé, principalmente na 1689, sobre eclesiologia, você vai descobrir que, antes de dinheiro, antes de se preocupar com orçamento, antes de se preocupar com investimento, você vai ter outras preocupações antes de plantar uma igreja. Uma igreja tem que nascer do culto, uma igreja tem que nascer da sua confissão pública de fé em Jesus Cristo, uma igreja tem que nascer da sua preocupação com os oficiais da igreja, ela tem que nascer de sua preocupação em solidificar uma membresia. Ou seja, as pessoas hoje, elas plantam igreja, mas elas não sabem dizer quando a igreja terminou a plantação. Hoje eu vejo tanta gente... Como é que você está? Estou plantando igreja, o cara está há 15 anos plantando igreja. Como assim, rapaz? A Bíblia dá uma ordem para a gente quando é que tem uma igreja. Você tem ali, você tem tudo o que precisa para ter uma igreja. Se você lê uma confissão de fé como 1689, ou como qualquer outra confissão que seja robusta, você vai ver que ela vai te dar todos os elementos que dizem assim, isso é uma igreja. Então, o que você tem que fazer? Trabalhe para que aquilo ali aconteça. Quando aquilo ali acontecer, você tem uma igreja. Então, as pessoas confundem plantação de igrejas com quantidade de gente, com estrutura, e não se preocupam com o primordial, que são as ordens, as direções. O povo de Deus precisa de direção. O povo de Deus precisa de ordem. E se a gente não dá uma direção para o povo de Deus, se a gente não dá uma ordem, uma orientação para o povo de Deus, o povo de Deus vai para tudo quanto é canto. Eles vão para todos os lados, menos para o lugar onde tem que ir. Muita gente tem me perguntado o que é o CHTB Marcos Paixão. O CHTB Marcos Paixão é o curso de História e Teologia Batista que eu fundei no ano de 2018. Nesse curso, nós apresentamos conteúdos exclusivos, profundos, sobre a denominação batista, desde as suas origens até o presente momento. No nosso site, www.chtb.com.br, o aluno ou assinante vai ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Hoje já são quase 100 aulas gravadas em vídeo e os alunos e assinantes têm acesso a esse conteúdo irrestrito. Assinando o CHTB, você pode optar por comprar módulos separados. Você pode, por exemplo, procurar estudar um pouco mais sobre a origem dos batistas. E nós vamos ter no CHTB um módulo que fala sobre esse tema. Você pode também preferir estudar a Confissão de Fé Batista de 1689. E aqui no CHTB nós temos também uma exposição completa dessa confissão e as aulas estão ainda acontecendo. O aluno também pode adquirir esse material se preferir. A outra opção é você se tornar um assinante do CHTB e pagando um valor mensal de R$ 50, você terá acesso a todas as aulas que acontecem todas as quartas-feiras no CHTB e ainda vai ter acesso ao conteúdo completo que já foi produzido pelo nosso curso, o CHTB. No nosso site também o assinante pode visitar blogs, ele pode conferir artigos sobre a história e a teologia dos batistas, ele pode conferir links que vão lhe levar a outros pontos na internet que tratam também sobre o conteúdo relacionado aos batistas. No nosso site o aluno pode visitar a nossa livraria. Em cada uma de nossas aulas uma quantidade muito grande de livros são apresentados com indicações minhas para que o aluno se aprofunde mais naquele conteúdo. Estes livros estão todos com os links no nosso site, na nossa livraria e o aluno pode comprá-los sem sair de casa e sem precisar fazer uma busca na internet e sem precisar visitar outros sites. Tudo está ali no CHTB Marcos Paixão. Eu quero convidá-lo a se tornar um assinante. Visite o nosso site www.chtb.com.br Assine o nosso curso e desfrute de todo esse conteúdo como muita gente em toda parte do mundo já tem feito. Eu aguardo você!